Eu amo verão, eu amo verão, sol, areia, oceano Eu amo inverno, inverno, inverno Neve, boneco de neve, bola de neve Eu amo as quatro estações, eu amo as quatro estações Eu amo as quatro estações, quatro estações Eu amo as quatro estações, eu amo as quatro estações Quatro estações Eu amo a primavera, primavera, primavera Arco-íris, flores, pós-caros Eu amo o dono, o dono, o dono Vento, folhas, chuva Eu amo as quatro estações, eu amo as quatro estações Eu amo as quatro estações Quatro estações Eu amo as quatro estações Eu amo as quatro estações Eu amo as quatro estações Quatro estações